Boa tarde, Mitrute. Pois é, infelizmente, nós tivemos essa situação repercutindo a perda de uma vida por conta de, em tese, a picada de uma aranha marrom. O doutor Maurício Cândido está com a gente, nos recebe aqui no Instituto Policlínica para falar justamente sobre isso, para a gente orientar toda a comunidade regional sobre a picada de aranha ou de inseto peçonhento, doutor Maurício. Bom, primeira pergunta já para o senhor, né? Como é que a gente faz? Às vezes dizem que há a possibilidade da pessoa ser picada dormindo, né? E aí não perceber. Como é que faz para perceber se foi ou não picado por inseto? Exatamente. O que tem o interesse nosso é sobre a aranha marrom, que causa mais complicações no ser humano. Ou seja, a aranha do gênero Loxocele. É difícil, às vezes, de identificar, porque a aranha, o acidente em si com a aranha, ele não é dolorosa. Não é igual que nem a aranha armadeira, que dá uma dor terrível. E, às vezes, a pessoa só no dia seguinte aparece uma manchinha arrocheada, assim, no lugar da picada. Às vezes, essa mancha está no centro, palidez, que futuramente pode chegar a necrosar aquela pele. E, indolor. Agora, bem, percebendo estas, digamos assim, pústulas na pele, esta imagem que a gente está vendo no vídeo, o doutor Maurício nos mostra, o que a gente deve fazer daí? Exatamente. O ideal é sempre, qualquer picada de algum inseto, principalmente domiciliar, dormindo ou trocando de roupa, a maioria das vezes é o Loxocele, ou seja, a aranha marrom. Tem que consultar e a gente solicitar exames, assim, para detectar as complicações que a aranha provoca. Porque tem um acidente chamado de aranha cutâneo, quando dá só alteração na pele. E, quando é visceral, já dá complicações, assim, no organismo, que pode levar até ao óbito. Eu ia perguntar, doutor Maurício, por que a picada da aranha marrom é tão grave que pode matar? Ele provoca hemólise. Hemólise seria a morte das células vermelhas. Isso aí provoca, assim, aumento de certa substância no organismo e também uma pele, assim, a conjuntiva fica amarelada e que vai provocando, assim, alterações, assim, em múltiplo órgão, principalmente do rim, provocando insuficiência renal e a coagulação vascular disseminada. Bom, tem alguma dica, doutor? A aranha marrom, por exemplo, ela está dentro da casa da gente. E é muito comum, até, né? Para a gente se cuidar, assim, tem alguma dica? Exatamente. Sempre uma boa higiene, diretização também. E qualquer acidente, como eu falei, assim, na troca de roupa ou dormindo, tem que consultar, porque provavelmente é aranha marrom. Muito bem, obrigado, doutor Maurício, né? Com dicas aí para a gente estar atento e evitar situações como esta, que foi fatal aqui no município de Pato Branco, infelizmente, provocada. Em tese, ainda não há comprovação laboratorial, mas, ao que tudo indica, foi por conta da picada de uma aranha marrom. Mitrute. Obrigado. Obrigado.